E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje um tutorialzinho básico pessoal bem interessante que eu procurei esse dia na internet, achei e não sabia que era tão fácil, resolvi trazer para vocês para mostrar um sistema legal, tem no Windows 7, tem no Windows 10, 8, enfim, é o sistema de programar o computador para desligar. Por exemplo, ah, eu queria deixar um vídeo rolando, eu queria deixar um arquivo baixando, mas vou ter que sair e passar três dias fora e não queria deixar o computador ligado três dias fora, e o que eu vou fazer? Programa ele para se desligar, claro, eventualmente vai acontecer alguma coisa, mas enfim, essa aqui é a ideia que tudo dá certo na nossa vida, internet não cai, luz não cai, tudo funciona. Então assim, ah, vou deixar um videozinho baixando, vou deixar uma série toda baixando no Torrent, vamos fazer esses negócios que a gente faz e a gente não pode contar, mas a gente faz. Então o que a gente vai fazer? A gente vai programar o PC para se desligar sozinho. Como que a gente faz? Primeiro, vá no menu iniciar, em qualquer sistema operacional do Windows, 7, 8, 10, enfim, vocês vão procurar CMD e vão executar ele como administrador. Clica no botão direito em cima dele e administrador. Aí vai abrir uma telinha preta, parece essas telinhas de hacker, sabe o que vocês vêem no filme? Oh, vou fazer uma grande coisa de hacker. Vocês vão lá e vão escrever SHUTDOWN, 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 que é o desligar, espaço, o menos do teclado numérico, o sinal usa o tracinho, né, que é usado para menos no cálculo, S, tudo minúsculo, S minúsculo, espaço, menos de novo, o T minúsculo, espaço, e aí vocês vão digitar a quantidade de segundos que o computador tem que ficar ligado para depois se desligar. Ah, Fernando, mas como que eu vou saber quantos segundos tem tanto tempo que eu quero? Bom, bota no Google. Converter dias em segundos, por exemplo. Converter horas em segundos. Ele vai mostrar ali para vocês. Não tem mistério nenhum. Por exemplo, se vocês quiserem converter, se eu não me engano, cinco dias em segundos, dá 432 mil segundos. Se vocês quiserem converter um minuto, vai, eu preciso que ele de, em cinco minutos, 60 vezes cinco, 300 segundos. Beleza, e assim vai por diante. Bota a quantidade de segundos que você quer, dá um Enter. Ele vai pensar uns dois, três segundinhos, pum, beleza. Vai até sair um spam para vocês, dizendo assim, ó, o Windows será encerrado em tantos minutos. Você programou em segundos, ele vai avisar uns minutos ou horas, enfim. Encerramento acontecerá tal dia, tal hora, tal minuto, tal segundo, porque vocês programaram em segundos. Ah, mas agora se eu quiser cancelar, vai, eu me arrependi, não precisa tudo isso, ou, ah, eu vou, eu quero mais tempo, digitei errado. Bom... Mesmo esquema. Vocês colocam no menu iniciar CMD, ou se a janelinha ainda estiver aberta, continua naquela mesma tela, executem como administrador, escrevam novamente, shoot down, s, h, u, t, d, o, w, n, espaço, menos, a, dá um Enter, pum, daí ele cancela para vocês. Ele vai dar um spamzinho e vai dizer, o desligamento foi cancelado. Beleza, pessoal, essa foi uma dicasinha muito prática, que eu achei muito interessante, catei no Google e funcionou realmente, que às vezes eu quero deixar o videozinho rolando, mas não quero deixar a noite inteira. Então, eu deixo ele rolando, programa ali, ó, o videozinho tem duas horas, vou ajudar o parceiro, vou calcular as duas horas, pum, já Elvis. Certo, pessoal, espero que vocês tenham curtido, quem me dá, deixa o likezinho no video, eu agradeço, quem quiser se inscrever, por favor, também eu agradeço, não custa nada e ajuda muito, a meta é 5 mil até o final do ano, já falei demais e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho